Bom dia, meu nome é José Marco Forresti, sou líder de pesquisa da parte de biotecnologia da parte de early stage para a milho e soja, e hoje eu vim falar aqui sobre o manejo de percevejo na cultura do milho e safrinha. Vamos começar então, pessoal. O manejo de percevejo do milho e safrinha é extremamente importante porque nos últimos anos tem aumentado muito, e a gente vai tentar explicar para vocês, trazer algumas informações aqui para poder entender por que isso está acontecendo nos últimos anos. Na nossa agenda aqui, a gente vai abordar quatro pontos que a gente achou importante para discutir hoje. O primeiro deles é a relação de dano entre o percevejo mariga verde e o percevejo marão da soja. O segundo ponto, então, é os fatores que contribuem para o aumento do problema. E o terceiro é a fase da cultura suscetível ao ataque do percevejo e, para finalizar, então, uma sugestão de manejo para tentar minimizar as perdas em função do ataque dessa praga. Então, aqui nós temos as três espécies de percevejo que podem ocorrer na cultura do milho. Então, o percevejo bariga verde, de queridos furcados e de queridos melacanos, que estão distribuídos no Brasil inteiro, sendo que o furcados mais ao sul e o melacanos mais ao norte, mas ambos causam o mesmo tipo de dano. E aqui também nós temos o percevejo marão da soja, que também pode ocorrer na cultura do milho, e a gente vai trazer trabalhos da corteva, que mostram qual que é o nível de dano dessa praga em relação ao percevejo marinha verde. E aqui na parte inferior nós temos três categorias de dano. Um dano severo, onde que o percevejo danificou ponto de crescimento e essa planta não vai mais conseguir produzir nada. Uma planta com aspecto clorótico só, onde que o percevejo danificou em função da injeção de fitotoxina, mas essa planta pode se recuperar e aqui nós temos uma planta só com dano leve, que não vai causar muito dano, essa planta consegue se recuperar normalmente. Bem, os fatores então, começando com o primeiro fator que a gente julga importante, que tem aumentado a presença de percevejo e milho safrinha, é a questão da introdução das biotecnologias e a redução de aplicação de inseticida. Então, obviamente, o produtor vai comprar uma tecnologia para a cultura de lagarto e não vai precisar fazer o mesmo nível de controle que se faz para um campo convencional. E com isso, não só os percevejo, mas outras pragas como ácaro, mosca branca, pulgão e cigarrinha, tem aumentado bastante no tubo de mozano em função disso. O segundo ponto importante é o sistema de cultivo hoje que as regiões de milho safrinha acabam praticando. Então, aqui nós temos um cultivo de soja, que fica aí quatro a cinco meses como oferta de comida no campo, e aí depois da soja entra o milho com mais a quatro, cinco meses de oferta de comida no campo. Então, isso é um cenário que acaba favorecendo a multiplicação de percevejo e demais pragas também. E outro ponto importante aqui é a questão do seguinte, nós estamos colhendo a soja e provavelmente vai ter insetos remanescentes da soja e que vão migrar para a cultura do milho, porque a soja colhida hoje e o milho é plantado amanhã, quando o milho não é plantado no mesmo dia. Então, isso aí é o nosso cenário, nós temos aí um fluxo de colhida e plantio muito intenso, e isso, de uma certa maneira, favorece muito a questão da multiplicação do percevejo e de demais pragas também. E o último ponto aqui que favorece o aumento do problema é que, quando nós não temos então plantio de soja e de milho como cultivo para produção de grão, ainda nós temos aí um cenário que tem aumentado muito nos últimos anos, que é a questão do milho voluntário e esse milho que serve como ponte verde, quando não tem cultivo comercial no campo de soja e milho, serve como alimento para os insetos sobreviver naquele período crítico que não tem mais alimento. E além disso, essas plantas de milho que germinam no cultivo de soja, elas não recebem nenhum tipo de tratamento de semente e também, provavelmente, não recebem nenhum tipo de aplicação, uma vez que não é o alvo aí da lavoura de soja e também muitos campos são plantados com tecnologia que controla o lagarto e não tem a necessidade de se fazer controle químico. Então, essas plantas aqui estão simplesmente na área para gerar inseto e manter a fonte de inseto permanente no campo. Então, quando que começa o problema do milho safrinha? Aqui eu trouxe para vocês o ciclo do percevejo barriga verde, mas nós podemos também fazer a mesma analogia com o percevejo marrom, porque o ciclo é muito parecido. Então, nós temos uma postura aqui que é feita pela fêmea, que demora em torno de 4 a 6 dias para recludir, a fase jovem do percevejo aqui de 26 a 30 dias, e então, depois de 30 a 36 dias tem a fase adulta. E lembrando aqui para vocês, pessoal, que o milho tem um período suscetível a ataque de percevejo em torno de 3 semanas, 21 dias mais ou menos. Então, considerando que o percevejo adulto é que tem maior potencial de dano na cultura do milho, os percevejos que vão fazer dano na cultura do milho são percevejos que são provenientes de multiplicação da soja. Porque, considerando que tem uma postura inicial na lavoura, quando o milho, perdão, quando o inseto completou a fase adulta, o milho já passou o período suscetível. E lembrando aqui que o percevejo tem uma duração de 40 a 45 dias na lavoura, depois que completou o ciclo. Então, todos os percevejos que se multiplicaram nos últimos 60 dias na lavoura de soja serão os mesmos percevejos que vão contaminar e vão danificar a cultura do milho na safrinha. Aqui nesse quadro, eu trouxe um exemplo de uma falha de manejo, o que acontece se tiver uma falha de manejo na cultura da soja. Então, aqui eu considerei três gerações. Vamos considerar que uma lavoura de soja, uma variedade, tem uma duração de mais ou menos a quatro meses. E, a partir do primeiro mês, do segundo mês, nós temos a primeira geração de percevejos se multiplicando na soja. Então, aqui nós temos uma fêmea, ela consegue colocar 60 ovos, uma viabilidade de 20%, então nós vamos ter 12 percevejos depois de 30 dias. Sendo que a recomendação de manejo é um percevejo para cada 10 plantas, então na primeira geração nós temos aí produção de inseto, já que consegue danificar 120 plantas de milho. Na segunda geração, considerando que tem 12 percevejos, 6 são fêmeas, nós vamos ter uma produção aqui de 360 ovos, 20%, vamos ter, então, 72 percevejos na segunda geração que vão ter uma capacidade de danificar aí 720 plantas. E, por fim, na última geração, que é quando vão estar colhendo milho e fazendo plantas, perdão, colhendo a soja e fazendo plantinha do milho, nós temos aí, então, de uma única fêmea, 36 fêmeas agora, então, que vão produzir uma quantidade de 432 insetos e esses 432 insetos vão ter a capacidade aí de danificar 4.300 plantas. considerando uma população de 55 mil plantas, que é a recomendada aí pelo milho e sapinho na grande maioria das regiões, nós podemos, então, ter em torno de 8% de plantas com algum tipo de dano, dano severo, médio ou leve, de acordo com uma geração só da praga, a partir de uma fêmea, nós podemos ter um percentual de 8% de plantas danificadas lá no final. Então, qual que é, então, a fase realmente crítica da cultura do milho, o ataque do percevejo? Então, aqui nós temos uma planta de milho com duas folhas, quatro e seis folhas, e ao mesmo, ao mesmo tempo que nós temos aqui uma foto, né, mostrando o diâmetro dessas plantas que estavam, né, com a fase de dois, quatro e seis folhas. Então, uma planta aqui com 2.3 milímetros de diâmetro, ela acaba tendo ponto de crescimento abaixo do solo, e mesmo o inseto se alimentando, acaba que ele não perfura a planta, mas o ponto de crescimento está abaixo do nível do solo, e ela não consegue atingir, então, os danos são menores. Então, quando a planta atinge quase o estágio de quatro a três folhas, é o período, então, que o ponto de crescimento está passando bem na posição que o percevejo costuma ficar, e é onde, então, que ele consegue danificar a planta com maior intensidade. Quando a planta, então, atinge 8.5 milímetros, mais ou menos, quando ela tem em torno de seis folhas, o ponto de crescimento acaba passando da posição que o percevejo gosta de ficar para se alimentar, e ao mesmo tempo também está tão grande o diâmetro aqui que o estilete dele não consegue chegar no ponto de crescimento. Então, por isso que a fase crítica da cultura do milho vai até V4, e sendo que V3 a V4 é realmente a fase mais crucial para o dano da cultura do milho. E a pergunta é, o percevejo marão também consegue fazer dano que nem o percevejo marinha verde? Eu vou mostrar no slide seguinte que ele não tem a mesma capacidade, porque, embora seja o percevejo, o mesmo percevejo muito parecido também, que se alimenta da planta de milha, ele não tem esse hábito de ficar nessa posição da planta, e com isso acaba não danificando. Então, o percevejo marão acaba se dispersando na demais parte da planta e não causando tanto dano quanto ao percevejo barriga verde. Aqui eu trago o resultado de pesquisa da Cortella, aonde se avaliou o percevejo barriga verde e o percevejo marão. Então, na primeira foto aqui nós temos o tratamento que não foi infestado, são plantas não infestadas, e aí na sequência nós temos parcelas que foram infestadas com dois percevejos barriga verde por planta, quantas plantas tinham em duas folhas, quatro percevejos e oito percevejo. Só para exemplificar aqui, vamos considerar que a lavoura de milha tem 50 mil plantas. Se tem 50 mil plantas, estão falando em dois percevejos por planta, estão falando aqui de 100 mil percevejos por hectare, 10 percevejos por metro quadrado, aqui nós estamos falando de 20 percevejos por metro quadrado, e aqui nós estamos falando de 40 percevejos por metro quadrado. É uma densidade bastante alta, pessoal, para a gente realmente mostrar a diferença entre o percevejo barriga verde e o percevejo marão. Na parte inferior nós temos o resultado então do percevejo marão, vocês podem ver que o dano nas plantas foi muito menor, foi praticamente insignificante comparado com o dano do percevejo barriga verde. Então, já mostra aqui o grande problema nosso na cultura do milho é o percevejo barriga verde e não o percevejo marão da soja. Aqui em termos de produtividade, então nós não tivemos produtividade em alguma a partir de dois percevejos barriga verde por planta, sendo que dois percevejos do percevejo marão por planta ou 10 percevejos por metro quadrado, o rendimento foi muito semelhante ou igual às parcelas que não foram infestadas. Então, mostrando que o dano do percevejo marão é mais a sucção realmente do poto assimilado das plantas e não aquele abortamento, aquele abortamento do ponto de crescimento da planta que ela não vai produzir nada. E fica bem claro aqui que, embora muitas vezes a gente vai ver muito percevejo marão na cultura do milho, mas provavelmente tem um percentual pequeno de percevejo barriga verde que causa o dano na cultura do milho e muito mais que o percevejo marão. Aqui, então, eu trago para vocês a fase crítica associada com o tratamento de semente e aqui nós temos seis cenários. O primeiro cenário, um tratamento de semente e sem tratamento de semente, aonde as plantas ficaram expostas só por sete dias ao ataque do percevejo, que a gente chamou de uma aleação rápida. O segundo cenário, então, tratamento de semente e sem tratamento de semente, aonde a gente chamou de um cenário intermediário da tomada de decisão para o controle. E o pior cenário aqui, então, que é os insetos ficaram se alimentando das plantas desde a B2 até a 8, que é um cenário que a gente chamou de cenário tardio de tomada de decisão, que é onde tem o maior risco de perda de produtividade. E, por fim, aqui, os outros três cenários, simulando o ataque a partir de B4, para ver quanto é que ia se perder em termos de produtividade. Nesses slides aqui, então, eu mostro a questão dos dias após o plantio, para ter uma relação de quantos dias as plantas estavam após o plantio, oito dias com duas folhas, 15 dias e quatro folhas, e 22 dias e seis folhas. Então, nesse estágio foi feita a infestação e, utilizando a metodologia da quarteira, onde foi feita essa proteção de gaiola, para não ter migração de insetos nem da parte interna, quanto da parte externa, porque o experimento foi conduzido em condição de campo. Aqui eu já trago os resultados, mostrando para vocês, então, aqui na cor verde, claro, aqui nasceu planta infestada com... planta não infestada com um percebejo, perdão. No verde, planta tratada com um poncho, infestada com dois percebejos. E, em vermelho, planta não tratada com poncho, infestada com dois percebejos. Então, vocês podem ver aqui, sete dias após a infestação, quando as plantas estavam com dois a quatro folhas, a planta que não recebeu tratamento bastante danificada, forte reduzido, comparado com a planta central, com tratamento de semente, embora a planta da esquerda, ela não foi infestada, tem um porte maior, mas mostrando já a diferença grande já entre só sete dias de infestação. Conforme a gente vai aumentando 14 dias de infestação, no intervalo do milho com duas a seis folhas, já a planta não tratada com inseticida totalmente debilitada, enquanto a planta tratada com inseticida, com uma certa redução de porte, mas ainda um aspecto visual de capacidade de recuperação. E, por fim, 21 dias de infestação, que é o período mais crítico, então nós temos aí uma planta totalmente danificada, sem tratamento de semente, enquanto que a planta tratada com o tratamento de semente, ela se recuperou e está do mesmo padrão da planta sem infestação. E aqui para frente, então, a partir de quatro folhas em diante, mostra, novamente, que os danos de percebejo são muito menores ou insignificantes para a cultura do milho. Aqui, então, em termos de produtividade, aqui em cada cenário, então, o pessoal mostrando aqui sete dias, com a utilização do tratamento de semente, nós tivemos um ganho de 36 sacos. Aqui, no segundo cenário, onde teve uma maior exposição de percebejo por 14 dias, tivemos um ganho de 49 sacos por hectare. E no pior do cenário, onde tivemos uma maior exposição, então, todo o período crítico da cultura com ataque de percebejo, nós tivemos uma perda aí, ou um ganho, a gente pode dizer, né, de 74 sacos a mais com o uso do tratamento de semente. E, a partir de V4 em diante, vai decrescendo, né, em termos de perda de produtividade. E aqui embaixo, uma comparação, pessoal, perda por não fazer nenhum manejo até o milho atingir seis folhas. Então, aqui nós estamos pegando o melhor cenário, onde que teve tratamento de semente e infestação de V6, comparado com esse pior cenário, aonde tivemos infestação de V2 até V8, e a redução de produtividade, então, o ganho do tratamento de semente foi de 165 sacos. E o pior cenário aqui, comparando aonde que o tratamento de semente teve controle dos percevejos na fase inicial e, ou sem tratamento de semente, os percevejos continuaram se alimentando pelo resto do ciclo da cultura, nós tivemos, então, uma perda de produtividade, um ganho de produtividade aqui de 74 sacos. E aqui, para complementar, então, o tratamento de semente é uma das ferramentas, então, para o manejo de percevejo, e aqui eu trago, então, qual que é a recomendação do controle pós-geminação para o controle de percevejo. Aqui, então, trago dados da corteca, da equipe de agronomia da safra de 2020, de seis locais, então, nós temos uma testemunha aqui sem aplicação de produto, que é a meta opção mais lambda, e expedition aplicado no palito, palito mais cinco dias após. Então, vocês podem ver aqui que na testemunha nós tivemos 31% de plantas com algum tipo de grano, que é a meta opção mais lambda, 24%, e no expedition nós tivemos 15%. E um ponto aqui que vale a pena ressaltar é que aqui nós temos aqui, em amarelo, o verde claro, dano leve, verde, dano moderado, e vermelho, dano severo. Então, aqui nós tivemos no tratamento de controle, na testemunha, em torno de 5% das plantas com dano severo. No team de redução, em torno de 3 a 4%, e no expedition nós tivemos 1% só de dano severo. Então, mostra, além do percentual menor de plantas danificadas total, menor dano de plantas com dano severo. E aqui o outro dado de campo, da FAP, conduzindo na safra 2019-2020, mesma coisa, nós temos uma testemunha aqui com 17% de plantas danificadas total, uma testemunha com TS aqui com 12%, e aqui em geopleno, 7%, galil 6%, e o expedition em torno de 6% também com a planta danificada. Então, comparado com o tratamento controle sem aplicação, um ganho muito grande, e de novo, o que chama atenção é o ganho de plantas com menor dano severo, no caso do expedition aqui. Em termos de produtividade, então, nós tivemos aqui o expedition, em relação ao testemunha, nós tivemos em torno de 1.000 kg por hectare a mais, por se usar o expedition, duas aplicações, uma aplicação do palito, e uma 5 dias após a aplicação do palito. E aqui, então, eu trago a recomendação hoje da Corteva, então, nós temos a recomendação de eliminação de plantas da linha ou ponte verde que tiver na área, tratamento de semente, e o expedition, tanto posicionado na primeira como na segunda safra, duas aplicações sequenciais, 5 a 7 dias de intervalo, e lembrando, que é importante que monitorar a área e caso tiver incidência da praga, o controle deve ser feito até as plantas de milho e atingir o estágio de 4 a 5 ponte. E aqui, para finalizar esse bate-papo, eu trago aqui as bases para o manejo do percebejo bariga verde e também essas bases de manejo servem para o manejo do percebejo marão. Então, a primeira delas é o manejo da soja ou cultura anterior, como a gente falou. É importante que a gente controle os percebejos na soja, nós vamos ter uma menor população de percebejo no milho e safrinha. A segunda prática, e não menos importante, é a questão da eliminação de ponte verde, seja de planta da linha ou seja de milho voluntário, que serve para a sobrevivência desses insetos no período que não tem cultura de milho e soja no campo. A terceira prática, que a gente mostrou também, é a questão do benefício do tratamento de sementes. Então, a fase mais crítica na fase até B3, onde tem um controle muito bom do tratamento de semente, é importante que se faça o tratamento de semente. E, por fim, a quarta prática, então, é o controle da presença do percebejo, da germinação até as plantas atingir quatro folhas, que é quatro a cinco folhas, que é o período suscetível da cultura do milho e ataque do percebejo. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Fica aqui o meu muito obrigado, meu telefone de contato, meu e-mail, caso tiver dúvida, e espero que vocês tenham uma excelente safra aí de milho no próximo ano. Meu muito obrigado. Tchau.